Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal MinhaBancada. Eu hoje vou-vos mostrar a segunda parte deste projeto, que é a serra de bancada invertida com serra circular. Se ainda não viu a primeira parte deste projeto, eu vou deixar o link em baixo na descrição para vocês consultarem. Vamos então para o projeto. Comecei por marcar o centro desta peça e depois com a tópia tive que fazer um rebaixo para encaixar no sítio dos rolamentos. Aqui vou fazer um rebaixo para colocar duas dobradiças. Se inscreva no canal Agora vou preparar as laterais da mesa. Com o pocket-all fiz furos nas duas peças. Estes parafusos aqui são provisórios, depois vou ter que os tirar para o tampo da mesa abrir. Esta é a prateleira do meio. Fiz também furos inclinados com o pocket-all. Coloquei cola para madeira ou HU em toda a volta da estrutura da serra. Alinhei bem a peça à face e de forma que as laterais ficassem em esquadria. Fixei primeiro na peça central e depois nas laterais. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Agora vou colocar a peça do fundo. Vamos ao passo a passo. Aqui coloquei quatro retis e os contrabões. Vamos ao passo a passo. 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 Vou fazer um esforço para o fundo. Vou fazer um esforço para o fundo. Fiz furos até meio da peça e colei-as e fixei-as com parafusos de 40 milímetros. O objetivo aqui é reforçar o fundo para que as peças centrais não baixem com o peso. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo a 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 passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Depois coloquei um taco de 10 milímetros para esconder as cabeças dos parafusos. Vamos ao passo a passo. No fim de cortar os tacos, passei uma lixa 180. Vamos ao passo a passo. E aí Agora vou fazer um rebaixo para colocar duas guias de alumínio Se quiserem adquirir este tipo de guias para os vossos projetos Eu vou deixar todos os links na descrição Eu vou deixar todos os links na descrição Coloquei as calhas, o encaixe ficou perfeito E fixei-as com parafusos 10mm Aqui arranjei esta peça para segurar o tampo E aí 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 Aqui vou colocar estas quatro peças para fixar a lateral da mesa E para servir de apoio ao tampo E aí E aí E aí Eu finalizei a segunda parte deste projeto Eu penso que este projeto está a ficar muito bom Se está a gostar também deste projeto como eu Deixe o seu like Eu no próximo projeto desta série irei criar o painel de instrumentos Colocar as gavetas e finalizar esta mesa Por isso se ainda não subscreveu o canal aproveita agora para subscrever Ative também as notificações para poder receber os próximos vídeos e projetos Agora vos deixo um grande abraço Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí